Fala loucos, louquinhos, mais uma vez na área gravando aqui na rua mostrar pra vocês aqui a minha flamenguista, já tá devidamente batizada é só olhar pra ela que você vai saber o porquê e... a gente vai bater aquele papo aí inicial sobre a garantia litros de óleo já ali vocês estão vendo um vidrinho de Militech mas esse do óleo eu vou vou falar depois num outro vídeo mas aqui a gente vai falar da garantia olha aí, motinha com 6.000 km, 2023-2024 o pessoal tá querendo comprar a Super Meteora a gente aproveita a oportunidade já veio aí com as bolsas laterais enfim e eu vou falar da grande dúvida que a galera tem que é, olha que motorzinho bonito e que torquezinho gostoso e eu vou falar da dúvida que a galera tem aí se manter a garantia ou não é lógico, você vai dar aquela força pra mim você vai dar aquela moral vídeo gratuito aberto então você vai dar aquela moral e vai se inscrever se não é inscrito ativar as notificações sentar o dedo no like em confiança e eu vou deixar aí se você quer ajudar o nosso trabalho eu vou deixar aí a... 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 Amazon Magalu vai estar os links aí na descrição e fixados no primeiro comentário você entra lá e você vai estar ajudando vai comprar um lápis você abre o aplicativo por esse link você vai estar dando aquela força aquela moral lógico, se você quiser se inscrever no nosso canal de cupons o link também vai estar aí de todos os nossos canais de cupons que tem todos os cupons de todos os canais de cupons tá e louquinho eu quero aprender sobre importação esse fuso aí que tá tendo aí live da importação toda sexta-feira para os membros onde a gente tem uma conversa sincera sem medir palavras é só você clicar em seja membro e que você vai vai ter acesso aí a essa live toda sexta sete horas da noite é o panorama da importação tá e no lá no nosso clube de vantagens que é o plano mais top nós estamos repassando a preço de custo mil quatrocentos e dezesseis se eu não me engano um pixel 7A original todo bonitão que tá em análise aqui no canal fecha sexta-feira então não perde sua oportunidade não vem pro clube de vantagens e entra lá pro repasse desse pixel valeu então vamos lá uma dúvida da galera é ver se se vai manter a garantia ou não se vai manter a moto na garantia ou não louquinho você é mecânico você entende de mecânica então você nem vai manter a garantia né meu amigo já vou responder logo de cara pra você o mais barato aqui é a manutenção entendeu eu tive lá na oficina do meu amigo cristiano né que eu super recomendo se você tá precisando de alguém o cristiano tem duas royal uma 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 meteor ou seja com motor 350 e uma GT com motor 650 então o cristiano entende da moto conhece essas motos esses motores então se você não tá não é na garantia e quer um mecânico responsável né gente boa demais preço justo não é não é careiro se você quer um mecânico legal vou vou recomendar o cristiano vou ver se eu lembro e deixo o telefone na descrição se eu não deixar o telefone dele na descrição me pede em pv que eu envio tá legal então além de se eu não quiser fazer ainda tem um mecânico que conhece da moto conhece do assunto então teria todos os motivos pra não por parte de mão de obra eu poderia eu mesmo mexer ou mandar pro cristiano que também ficaria bem mais barato do que fazer na Royal mas por que que eu vou optar por manter a garantia bicho eu vi lá no cristiano mexendo na Himalaia que o cara insistiu em acompanhar a Harley andando a 120 e simplesmente a moto torrou o óleo porque houve dilatação interna o óleo começa a passar pelos anéis e aí simplesmente foi o óleo todo embora e a moto deu um fuso e teve que fazer a parte superior do motor e o cara gastou bem uns 3 ou 4 mil só pra fazer a parte superior do motor e isso porque graças a Deus a biela não foi pro espaço nem a qualquer coisa interna na parte de baixo se vai na parte de baixo irmão se tiver no seguro era melhor apelar pro seguro uma franquia sei lá não sei o que que o seguro vai cobrir então eu vi lá o prejuízo só o cilindro foi 1.700 reais no mercado livre parece que tava 2.700 na Royal né então meu amigo a mão de obra aqui você economizar na mão de obra eu acho uma burrice que tem porque o problema são as peças irmão que você não encontra ali na esquina no máximo você vai encontrar no mercado livre se encontrar e há um preço bem mais alto do que o de outras motos motos normais aqui as CGs da vida né e outras motos de Honda e Yamaha então a mão de obra é o menor dos problemas então por isso é que eu vou manter tô aqui vou trocar o óleo que não atrapalha porque eu acho que 10.000 km nessa moto que trabalha numa temperatura bem alta a gente vai falar disso aí né na troca do óleo porque que eu vou trocar o óleo né ela tá com 6.000 então vai rodar mais 4.000 até a revisão de 10.000 e é o menor sabe eu vou trocar o óleo porque não perde a garantia vou botar o Militec tá vocês tão vendo aí também vou explicar daqui a pouco como faz aí com o Militec pra não dar problema na embreagem uma explicação mais técnica né e vou e vou com 10.000 vai trocar filtro aí vai trocar tudo óleo de novo e aí com 14.000 13.000 14.000 eu troco óleo de novo por quê porque eu acho que é meio pesado meio puxado 10.000 km entendeu então se você tem essa opção mas eu vou manter a garantia e vou fazer todas as revisões como forma de me proteger de um problema maior de uma situação em que em que fique muito caro de resolver né é lógico com o tempo essas peças vão baratear eu espero que que pela quantidade de moto que tá vendendo comece a também é peças alternativas né de boa qualidade nós temos marcas fazendo peças alternativas aí de boa qualidade então que chegue isso mas no momento eu acho uma grande burrice mas uma enorme burrice tirar a moto da garantia ah maluquinho mas se der um problema irmão se der um problema interno como já deu aí de rolamento dentro desse motor tu tá lascado da tua vida irmão vai vender as peças vai vender as peças porque saiu da garantia foi lá economizar a revisão realmente não é muito barata mas porra sai bem mais barato do que tu resolver um problema dentro desse motor né então na minha opinião sair da garantia na Royal Enfield é burrice aproveite os 3 anos curte tua motoca daqui a uns 3 anos se Deus quiser já vão ter já vão ter acesso melhor as peças né e aí com um valor melhor e aí a gente simplesmente pode sair da garantia tranquilo e manter nossas motocas aí por um bom tempo né é uma moto que tem é construída com uma boa qualidade então se você quiser manter ela pro resto da tua vida com certeza você vai manter mas eu acredito que esses 3 anos iniciais aí da garantia é o mais inteligente se fazer é manter valeu não esquece de se inscrever de ativar as notificações de sentar o dedo no like coloque aí nos comentários o que vocês acham aí dessa reflexão um abraço pra vocês fiquem com Deus e ó vou fazer o vídeo já já da troca de óleo um abraço fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e aí tchau